Eu te amo, eu te adoro Fiquei o ano inteiro, sempre a entregando Pro economia das pra te ver ganhando Como eu te amo, minha faculdade Eu sou mais GV, sou mais GV, sou mais GV Toda se eu vim, beijo, péssimo, em nível É uma merda, uma que só tem pouco Porque é uma base, é cadeira, unicamp Vem cá, PPPO, PPPO, PPPO Fiquei muito feliz quando passei Finalmente ia me tornar alguém Fui concorrendo Aqui não é Enem Falta pouco pra eu sair da faculdade Eu já tenho um emprego de verdade Diretor, presidente Fiquei o ano inteiro, sempre a entregando Pro economia das pra te ver ganhando Como eu te amo, minha faculdade Eu sou mais GV, sou mais GV, sou mais GV Toda se eu vim, beijo, péssimo, em nível É uma merda, uma que só tem pouco Porque é uma base, é cadeira, unicamp Vem cá, PPPO, PPPO, PPPO Fiquei o ano inteiro, sempre a ir treinando Pro economia das pra te ver ganhando Como eu te amo, minha faculdade Eu sou mais GV, sou mais GV, sou mais GV Toda se eu vim, beijo, péssimo, em nível É uma merda, uma que só tem burro Porque é uma base, é cadeira, unicamp PPPO, 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 PPPO Um, dois, três, é bem!